É aqui que o samba ganha força, é aqui que nasce o primeiro rancho, é aqui que a cultura baiana se estabelece e desenvolve suas primeiras manifestações, então por isso que a pedra do sal é considerada o berço do samba no Rio de Janeiro. Realmente eles se assustam, porque eles falam assim, nossa toca samba, se toca mesmo, está sempre olhando com um olhar desconfiado, mas quando chega na roda e vê que a gente está ali tocando, a gente toca um olhar. Música 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 Música